Quando nos damos conta, chegamos ao final de mais um ano. E é justamente nessas ocasiões que reunimos os nossos amigos. Mas também é momento de análise e reflexão sobre a nossa trajetória. Em 2022, muitos passos foram dados, projetos foram executados e as ideias saíram da teoria e se tornaram realidade. Com muita paciência e força de vontade, conseguimos avançar em diversas frentes, visando sempre a segurança, o bem-estar e a formação de toda a nossa comunidade acadêmica. Esse ano também foi repleto de dificuldades, mas o nosso campus encarou cada problema de cabeça erguida e com muito trabalho e determinação, seguiu em frente. O campus Natal Central é feito por todos nós e cada conquista, cada pequena vitória tem que ser celebrada. Cada conquista tem a força, tem o brilho de cada um de nós. Somos o mesmo time, somos a mesma equipe. E se juntos conseguimos chegar até aqui, seguiremos lado a lado para superarmos novos desafios neste ano que se atocina. Que são construídos dia a dia, passo a passo, com cada um fazendo sua parte com dedicação. Deixamos aqui a nossa gratidão aos alunos, aos servidores e aos colaboradores que fazem o Senat ser o que é, uma verdadeira casa de sonhos. Que nesse final de ano, a fé, a paz e o amor encontrem morado em seu coração. Para que juntos comecemos um 2023 com muita esperança. Feliz ano novo! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti